Você já reparou que talvez você planejou uma viagem, planejou uma viagem e acabou não fazendo pra visitar alguém que você gostava? Mas, se um telefonema de madrugada te acordar e dizer assim Fulano morreu A primeira coisa que a gente faz, sem mesmo pensar, é pegar o carro, pegar o ônibus ou um avião e ir até lá, não é? Será que a gente não tá valorizando então a morte? Será que a gente não tá esperando chegar aquilo que a gente não quer que chegue, né? Aquela notícia tão triste Mas se a gente tem condições então de amar enquanto a gente tem Por que a gente só ama enquanto não tem mais chance de amar? Por que a gente deseja abraçar corpos gelados? Por que a gente deseja depois chorar de remorso? Por que a gente não viveu como tinha que ter vivido? Fala aí Por que a gente não aproveita O maior dom que Deus nos deu Que é a nossa vida E o maior presente que Deus nos deu A vida dos outros Sabe aquela pessoa que você lembrou agora? Lembrou de alguém? Não quer dizer que se você lembrou de alguém é porque você tem que se reconciliar com essa pessoa Não Às vezes a gente não tá brigado com ninguém Graças a Deus Que bom Tomara que todos nós tenhamos o coração em paz Mas às vezes dentro da nossa casa a gente tem pessoas lá E a gente já tá tratando elas como móveis Porque tá tão comum encontrar elas todos os dias Que a gente já não dá importância A gente já não escuta A gente já não fala com elas Aquele idoso O vôzinho, a avózinha que tá dentro de casa Talvez agora sozinha assistindo a TVzinha dela no quarto da casa Enquanto poderia estar na sala Mesmo não escutando bem Poderia estar lá Mesmo talvez cheirando xixi Poderia estar lá Um dia a gente vai sentir falta até do cheiro de xixi Pois é Deus Que Deus nos dê a graça De realmente Encontrar a nossa verdadeira essência Que é o amor Encontrar de verdade aquilo que nós temos de melhor E que a gente pode aproveitar O amor E entregar pras pessoas que a gente tem Ah, mas você não conhece fulano Fulano é tão difícil E Jesus falou que ia ser fácil Mas falou que ia ser possível